Gente, é sempre muito importante a gente lembrar que não pode criticar o Bolsonaro, porque senão o PT volta. Desgastar o nosso maior representante cristão, patriota, de direita, conservador, o maior nome do conservadorismo, desde Edmund Burke, ele criticando a revolução francesa, é um tiro no pé, porque ele é a nossa única chance de manter o PT afastado do poder. Principalmente da lavagem cerebral comunista que é feita nas nossas crianças nas escolas. Ou será que não? Então, você acreditaria se eu te dissesse que o atual ministro da educação do governo de Jair, o Messias Bolsonaro, é um petista? Nós estamos atualmente sob a gestão do Ministério da Educação de um petista. Sim, senhores. É, pois é, não é fake news do japonês Jaspion comunista do MBL e o left bumbum livre, não. É a mais pura verdade e que eu vou dissecar aqui pra vocês, depois que vocês se inscreverem no canal, darem um joinha, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações. Muito bem. O nosso atual ministro interino, né, da educação, chama-se Antônio Paulo Vogel. Vem cá aí, por acaso você sabe quem é esse comédia aí? Que foi secretário de Fernando Haddad, fez a sua carreira nos governos Lula e Dilma e que ocupava durante a gestão de Weintraub. Vejam só, Weintraub, o grande defensor da liberdade, combatente do petismo, do totalitarismo, manteve como seu secretário executivo do Ministério da Educação, petista e secretário de Fernando Haddad, Antônio Paulo Vogel. E esse cara hoje tá no comando da educação brasileira, justamente o Bolsonaro que dizia ali, né, primeiro com o Vélez, que coitado, botou o ministro da educação do Brasil que não sabe falar português, se bem que o Weintraub também não, né, mas pelo menos o primeiro tinha uma desculpa melhor pra comandar o Ministério da Educação e que iria restaurar a alta cultura, né, sendo que o Bolsonaro sequer sabe o que é alta cultura, acho que a alta cultura é um violino que tem dois metros, é alta cultura pro Bolsonaro, muito bem. Esse cara, esse cara foi levado pelo Weintraub, vejam vocês, foi levado pelo Weintraub pra transição do governo Bolsonaro, ficou o Weintraub, pra quem não sabe, tava lá junto com o Onyx na Casa Civil, na transição também, na Casa Civil de Transição, depois na Casa Civil Efetivo, e esse cara foi levado pra Casa Civil lá com o Weintraub, é um cara fissurado pelo poder, né, eu tive com alguns prefeitos que tiveram contato com o Vogel na gestão Lula, Dilma e Haddad, e que relataram que é um cara que gosta de, na prática, mostrar ali que manda, falar, tá, ó, se eu não gosto de você, o negócio não vai sair, ah, seu pedido é bom, tá, o município é importante atender, mas, né, precisa agradar o pai aqui, né, então é um cara que gosta de mostrar ali, sabe, aquela, o cara que tem síndrome de guardinha de balada, esse cara aí é um prego, sabe, né, aquele cara que quer exercer o seu pequeno poder ali ao máximo, muito bem, agora ele tá com um poder gigantesco, é o ministro da Educação, de um governo que sempre disse que vou combater o petismo, né, a escola sem partido, que, aliás, Bolsonaro abandonou oficialmente, né, e colocou o petista no comando da educação, agora sim a nossa educação vai pra frente, né, vai nas mãos do partido político, que afundou a educação brasileira, que quadruplicou os gastos e conseguiu, gastando quatro vezes mais, conseguiu piorar a educação básica no Brasil. Você não é tão bom assim, é um fracassado. É um feito, mas é um feito, assim, nem, nem fazendo pilha de dinheiro e colocando fogo eu consigo piorar a educação do Brasil. Eles conseguiram investir na piora, não é nem sucateamento, não, é, 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 o enriquecimento é a estruturação de um projeto de desestruturação. É, assim, realmente, é um negócio bizarro quando você vai pra pensar, como que uma pessoa consegue, gastando quatro vezes mais de dinheiro, fazer um negócio pior do que ela estava fazendo quando ela gastava quatro vezes menos? É tipo, eu pegar uma picanha e conseguir entregar no final um negócio pior do que uma salsicha no churrasco. É, 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 é tipo, sei lá, eu contratei o Goku como meu guarda-costas, e, e ele apanha pro curirim. Como é que pode isso? E esse cara, petista da gestão Haddad, depois gestão Dilma, gestão Lula, é o atual ministro da educação. E ainda tem Bolsominion falando que eu que sou traidor, que eu que sou comunista, nova esquerda. Tem um petista comandando a educação do seu governo Bolsonaro, de direita, de verdade, bate no peito, copo de leite, ucranização. Meu irmão, você tá louco? Vou te falar uma coisa, tem uns burros que não se tocam se eu não disser na lata. O que falta pra vocês entenderem que não tem, não é, meu Deus, primeiro, a definição de vocês, qual é a definição de direito de vocês? Porque parece que a definição de direito de vocês é basicamente tudo que o Bolsonaro faz é de direita. Tudo que os críticos do Bolsonaro fazem é de esquerda. Então, o que é ser de direita? Ah, é comer pão com leite moça. Por quê? Porque o Bolsonaro come pão com leite moça. O que é ser de direita? É, mano, andar de moto não é esplanada. Andar de jet ski e comer churrasco durante uma pandemia, enquanto você é presidente da república, é uma coisa de direita. É uma coisa que o Churchill falaria, caramba, hein, Bolsonaro? Sentar na mesa, negociar com o Stalin pra derrotar o Hitler não foi nada, perto do... Meu Deus, é sério que você fez? Caramba, você é de direita mesmo, hein, cara? Você é o bichão, você é brabo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Derrubaram um projeto totalitário de poder, enquanto você tava fazendo campanha pra si mesmo e não fez nada pra derrubar esse projeto. Aí você assume a presidência da república e bota um representante desse projeto no seu ministério da educação, quando você dizia que ia revolucionar a educação e acabar com essa patiferia e inverter o investimento do ensino superior pro ensino básico? Puta vida, hein? Meu Deus, eu... Cara, realmente, eu nunca... Perto de você, eu sou o Chamberlain. O que que... Nossa, Ronald Reagan, então? Meu Deus, Ronald Reagan chegar. Olha, cara, nossa, mas você entrou na campanha ali com discurso de bandido bom, né, que tem que se F e acabou. E aí você foi lá e sancionou a emenda do Marcelo Freixo e ainda sua militância diz que são os seus opositores, que são os psolistas, os comunistas e você faz uma coisa que nem o PT fez e sanciona a emenda do PSOL. Cara, realmente, você é muito mais de direita do que eu. Derrubar o muro de Berlim? Perto de você, eu sou um Gorbachev, cara. Nossa senhora, meu Deus do céu. Porra, vocês são de direita mesmo, hein? Direitosos vocês, hein? Eu tô aqui me sentindo, mano, o próprio Trotsky. O próprio Snowball, de Animal Farm, de George Orwell. Eu tô me sentindo o próprio Goldstein. Meu Deus do céu, eu sou, mano, eu sou praticamente o Voldemort do stalinismo. E realmente, o negócio de ser de direita é isso aí mesmo, meu irmão. É ser patriota, cristão, petista na educação.